Música Saúde e segurança pública são as prioridades para a população gaúcha. São dessas áreas os projetos que receberam o maior número de votos na consulta popular que definiu o destino de 80 milhões de reais do orçamento do Estado para o ano que vem. 111 projetos foram selecionados. Os vinculados à Secretaria da Saúde ficaram em primeiro lugar. Quase 25 milhões e 300 mil reais serão destinados a medidas como ampliação e reforma de estabelecimentos, além da compra de equipamentos para o SUS. Já a segurança pública vai receber quase 25 milhões de reais. Hoje tem vários projetos novos da segurança pública, através do programa SIM da segurança pública, onde eu posso citar o exemplo do vídeo monitoramento, cercamento eletrônico, onde os municípios vão estar interagindo com várias centrais de câmeras e vai ter uma central regional que pode fazer o vídeo monitoramento. 795 mil pessoas participaram da consulta. Na região metropolitana da capital, os municípios que atingiram o mínimo de votação e vão receber o repasse são Eldorado do Sul, Grava Thaí, Glorinha e Santo Antônio da Patrulha. A quarta-feira vai ser de instabilidade, com dia chuvoso no centro-norte, oeste e leste do Estado. Em algumas áreas, há risco de chuva forte. Nas outras regiões, o dia vai ser de sol entre nuvens e as temperaturas seguem baixas. Em Porto Alegre, mínima de 8 e máxima de 14 graus. Em Caxias do Sul, as marcas variam de 8 a 12. E em Uruguaiana, mínima de 8 e máxima de 14 graus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto